Olá malta, tudo bem? Sim, Joana. Não se esqueçam de ter que ir para os telesiónes do Estoril fazer o workshop do iLever-te. Claro, estamos a caminho. Obrigada, até já. Estou ansiosa por este workshop e eu ainda mais ansiosa pelo que foi a seguir. Sim, aqueles 5 workshops, aqueles 3 parlamentos eu acho que vão ser muito fixos. E a viagem, já pensaste? Sim, estou ansiosa. Olá, nós somos a equipa de capacitação da Jovem Cascais e hoje viemos à tua escola apresentar o iLever. Depois deste evento, seguem-se os 5 workshops e 3 parlamentos. Para acabar em grande, teremos a viagem à iLever. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.